Pessoal, vamos falar sobre o retorno do fundão. É, meu amigo, o fundão vai ser vetado, mas não muito. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Sérgio Silva, Ancap Tupi e Aralto do Multiverso. Vamos falar de três notícias, na verdade, aqui. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram daquele assunto todo do fundão eleitoral? O primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, eu falei, olha só, é um absurdo. Mas eu não sei se Bolsonaro vai vetar ou não, porque politicamente, para ele, isso seria muito difícil. Aí depois saiu a notícia de que ele vetaria, ele falou que não, vou vetar tudo, não sei o que lá e coisa e tal. Eu falei, olha, isso não vai dar muito certo, não, isso vai ser problema. Tanto que quando ele aceitou o Ciro Nogueira, botou o Ciro Nogueira na Casa Civil, eu falei, se for só isso, o preço que o Centrão cobrou pelo fundão eleitoral, está barato. Está muito barato, não acho que seja só isso. E no final das contas, era o que eu falei mesmo. Como eu falei para vocês, não tem alternativa. E olha só, ele vai vetar uma parte do fundão. É o que ia fazer mesmo, fazer uma negociação. É o que o fundão queria, de qualquer forma. Eles sabiam que é típico esse tipo de negociação, você jogar o valor lá em cima, para depois negociar e chegar no valor razoável. É o que todo mundo faz em negociação, na prática, na verdade. Então, o que o Bolsonaro falou, ele vai vetar parte, mas vai manter uma parte. Então, como é que foi encaminhada a LDO para o Congresso? Foi encaminhada em 2 bilhões para o fundo eleitoral. Desculpa, 2 bilhões para o fundo eleitoral. O Congresso jogou para 5,7 bilhões de fundo eleitoral. Parece que a coisa vai fechar em 3,8, 3,9 bilhões, alguma coisa assim. Praticamente 4 bilhões de fundo eleitoral. Ficou no meio termo. Típico de negociação. É o que eu falei para vocês. Não tem jeito. O pessoal fala, não porque Bolsonaro está cedendo ao Centrão. Meu amigo, se ele não ceder ao Centrão, ele não fica na cadeira. Não tem alternativa. Se fosse o Sérgio Moro lá, o Sérgio Moro ia peitar o Centrão? Se peitar, meu amigo, ia acabar o mandato dele da mesma forma. Não tem jeito. Não tem como você brigar contra essas coisas. O governo é uma máquina de roubar dinheiro. É isso mesmo. Não tem alternativa. No final das contas, eu falei desde o primeiro vídeo que eu falei sobre o fundão. Acho um absurdo. Acho que Bolsonaro não deveria vetar. É o que eu falei e é o que está acontecendo. Chegaram numa negociação, chegaram no meio termo. Ótimo. Para não ficar ruim para ninguém. E é assim que funciona a política. Não tem jeito. Política não é a arte de você impor sua ideologia sem fim. É você negociar porque tem coisas conflitantes. É o que eu falei para vocês. Por que os deputados não fazem impeachment do Bolsonaro? Pelo motivo simples que o cara tem popularidade. O deputado que votar contra Bolsonaro sabe que vai estar perdendo eleitores. Não é interesse de nenhum deputado fazer isso. Agora, no momento que você tira esse dinheiro todo dos deputados, isso aí tudo vai para a conta desse pessoal, meu amigo. Vai para a conta deles. Eles querem esse dinheiro, pô. Querem muito. No momento que você tira isso do bolso dos deputados, o nego não ia ter dúvida, cara. O nego ia fazer o impeachment molinho, molinho. Fácil, fácil, fácil. Então, não tem jeito. O que foi feito era o que dava para ser feito. E eu vou te falar um negócio. Eu fiquei aliviado com isso. Porque, como eu falei para vocês, se ficasse batendo o pé nessa ideologia de não, não vou ceder, não vou ceder, meu amigo, acabou. Não tem essa, não. Ah, não, mas o Weintraub falou que não pode ser virgem no puteiro, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Que isso é besteira, que tem que ser ideologia. É, meu amigo, então vai lá para você ver quantos minutos você dura lá na presidência quando você chegar lá em cima. Não tem essa, não, cara. O governo é um puteiro, exatamente. E, felizmente, Bolsonaro conhece bem esse puteiro. Ele sabe mais do que todos os analistas aqui que estão falando por aqui. Ele sabe o que está acontecendo lá, sabe a temperatura da panela. E ele viu o que eu cheguei a falar para vocês. Olha só. Esse troço é coisa para nego impichar ele mesmo. E não tenha dúvida. Aí tem força para tirar o cara, né. Ah, mas os deputados vão pela população, é contra, não sei o que é lá. Sim, é lógico que o deputado... Veja, o deputado quer, é o interesse dele, tá. É sempre o interesse dele. Esse papo de que deputado vai pelo interesse do eleitor é balela, é propaganda, conversa. Não existe isso. O deputado está lá e ele vai votar de acordo com o interesse dele. Acontece que ele sabe que se o presidente é popular e ele vota contra o presidente, ele vai perder votos. Então isso não é interesse dele. O interesse dele é manter o cara. Por quê? Porque o cara é popular e coisa e tal. E ótimo, bacana e tudo mais. Mas aí, no momento que ele sabe que manter o cara significa perder 5,7 bilhões de reais, meu amigo, a coisa muda de figura. Aí ele pesa uma coisa. O que eu gosto mais? Os eleitores que eu vou perder ou 5,7 bilhões de reais? Ele sabe que com 5,7 bilhões de reais, mesmo distribuído entre todos os partidos, o que vai sobrar no bolso dele, dá para ele comprar eleitor à vontade. A verdade é essa. Vocês acham que não se compra eleitor no Brasil, meu amigo? Para, né? Então dá para ele comprar eleitor à vontade. Então pronto, deixa o pessoal ficar chateado com ele. Tira o Bolsonaro, deixa o Morão lá e avisa ainda o Morão que se fizer brincadeira eles empicham o Morão também e botam o Arthur Lira. Arthur Lira do PP, pronto, é da turma, legal, resolvido o problema, aprovo o fundão aí, que, meu amigo, se não tiver fundão, não tem esse negócio. E digo mais, a tendência é esse fundão subir a cada eleição. Porque do jeito que é estruturada a política no Brasil, do jeito que é o Congresso hoje e a presidência, vai chegar na próxima eleição, vai ter essa agora de 2022, 2024 é para prefeito e 2026. Então vocês podem esperar que 2024, 2025 vai ter outro aumento desse fundão eleitoral. Vai passar de 5,7 bilhões para 14 bilhões, 20 bilhões, sei lá. Pode ter certeza. É assim que a coisa vai funcionar. Não tem alternativa. Seja quem estiver lá. Ah, não, mas o Dória não faria isso. O Dória... Se o Dória não fizer isso, ele vai ser empichado, porra. Cara, para com isso, porra. As pessoas acham que esse tipo de decisão, não. A minha ideologia é irredutível, jamais farei isso. É, vai cair e não vai poder fazer mais nada. Muito melhor. Cara, dinheiro do governo, a história é que eu sempre falo aqui. No momento que saiu do seu bolso, no momento que o governo tirou o dinheiro do seu bolso, já acabou, cara. Ele já roubou de você esse dinheiro, esquece. Você não tem mais como... Ah, não desejo que ele use esse dinheiro em hospitais e escola. Porra nenhuma. Se usar hospital e escola, vai ser usar para roubar a licitação em hospital ou usar para roubar a licitação em escola? É porque é o que funciona na prática. É para isso que o governo serve na prática. Já foi roubado de você. Já acabou. O dinheiro saiu do seu bolso. Já acabou. É o que eu falo. Felizmente, o Bolsonaro está lá. Ele tem coisas ótimas lá. A questão da pandemia, a gestão da pandemia. Felizmente, graças a ele, a gente não teve um desastre completo no Brasil. Porque se deixasse na mão desses outros políticos que estão lá, qualquer um deles, inclusive Dória, inclusive Haddad, qualquer um desses aí, caramba, a gente estaria numa tragédia completa a nível argentina, com uma economia destroçada e o mesmo número de mortes, porque é o que a gente está vendo. Países que fecharam tudo tiveram o mesmo número de mortes, no final das contas. Então, aqui fechou, mas fechou pelo menos de forma mais heterogênea, não foi tão forte, porque tinha um contraponto. Tinha um Bolsonaro lá fazendo um contraponto. Se não tivesse o contraponto dele, meu amigo, ele tinha fechado tudo até quebrar todo mundo. Não tem essa, não. Ele teria ficado, ido pelo caminho de ganhar mais poder sobre a população, para sempre, sem nenhum contraponto. Felizmente, nós temos isso de bom do Bolsonaro. Tem de bom do Bolsonaro também a questão das armas, liberação de armas, e a questão de alguma liberalização nas leis de fazer negócio, coisa e tal, diminuição de burocracia, esse tipo de coisa. É isso que está tirando de bom do governo. Para mim, está mais do que o suficiente, muito acima da expectativa que eu tinha, na verdade. Eu nunca fui grande fã de Bolsonaro, mas no momento que ele se posicionou corretamente contra a pandemia, é covardia, nego, ficar Ah, não, mas eu não vou apoiar Bolsonaro, porque não sei o que. Não, ele está fazendo o correto, caramba. É lógico que tem que apoiar o cara, cacete. Então, eu fiquei muito feliz dele ter aprovado o fundão aí, desse chegado nessa licitação, desse meio termo, que pelo menos é o meio termo. Não ficou 5,7 bilhões, que seria o pior caso, mas também não vai ficar no que estava previsto de 2 bilhões. É isso aí mesmo, meu amigo. O dinheiro, depois que saiu do seu bolso, já era, já foi roubado. Bom, o Bolsonaro falou também que, ah, se bater muito em mim, vão ter que escolher entre Lula e Ciro. Ele sabe, ele está chorando aqui. Lógico que vão bater nele, lógico. Já vão falar, não, está vendo? O Bolsonaro aceitou o fundão. Se fosse o meu candidato, não aceitaria. Se fosse eu lá, não aceitaria. É, meu amigo, se não aceitasse, ia sair. Então, meio que, porra, e aí? Que diferença faz, no final das contas? Essa questão de orçamento, de dinheiro, não tem jeito. Pelo menos desse jeito, você está dando dinheiro para os deputados de forma legítima, de forma legal. Porque é diferente do que o PT fazia, que dava por baixo dos panos, e aí, lógico, dava só para os deputados, que eram amiguinhos deles, e coisa e tal, esse tipo de coisa. Foi o mensalão, foi o que aconteceu exatamente, né? Isso daqui é uma facada? É uma facada, meu amigo. Mas não tem o que dizer, não tem o que falar. O dinheiro já foi roubado de você, meu amigo. Já não é mais seu controle. Bom, mesmo com esse veto parcial, o Centrão vai defender o retorno das campanhas privadas a partir do ano que vem. Eu acho excelente isso. Na verdade, eu acho que o erro é esse negócio de financiamento público, tinha que ser exclusivamente privado, o partido que se vire para arrecadar dinheiro, porque partido nenhum gera valor nenhum para a sociedade, esse papo de democracia é uma balela, não tem um partido decente aí no país, não tem um político decente no país, esse negócio de democracia é um lixo. Então, no final das contas, tem que caçar dinheiro mesmo da iniciativa privada, e, infelizmente, hoje em dia, está diminuindo esse poder do dinheiro pela própria forma como a divulgação está sendo feita, muito mais pela rede social, por ferramentas externas, não é mais tanto pesado, tanto baseado em jornal, rádio e televisão, como era há um tempo atrás, e por isso era caro. Então, hoje em dia, está mais barato um pouquinho isso, então é isso daí mesmo, não tem jeito. Voltando à doação de empresa, não vão acabar com financiamento público, esquece, nunca mais vai acabar isso, o que eu falei para vocês, a tendência daqui para frente é a cada quatro anos, sempre próximo das próximas eleições, você vai ter um aumento do fundo eleitoral, sempre, daqui a oito, dez anos, a gente vai estar com dez trilhões de fundo eleitoral, o orçamento inteiro da União vai ser para fundo eleitoral, é o que vai acontecer. Mas a tendência é essa daí, faz diferença para mim? Olha, infelizmente faz, porque no final das contas, o governo gastando mais, vai acabar tentando extorquir mais impostos, já estão aí com essa reforma tributária terrível, que está aí, e no final das contas vai piorar a situação para todo mundo, ou vai imprimir dinheiro e causar inflação para todo mundo. Eu me protejo tentando me isolar ao máximo do governo, o menor ponto de contato que eu puder ter com esse pessoal, eu prefiro. No final das contas, ainda não dá para se isolar totalmente, mas estamos caminhando neste sentido, é aí que está o ancapistão. Esse negócio aqui, meu amigo, isso não tem solução não, isso daí vai ser sempre aí, é daqui para pior, é só vai piorar, vai entrar o fim de nascimento privado, mas não vai sair o público não, o público vai continuar aumentando ano a ano, pode escrever o que eu estou te falando. No final das contas, é isso daí, não tem jeito, o pessoal sabe que, ah, não tem um desgaste agora, mas aí, com esse dinheiro no bolso, eles dão um jeito de comprar favor, comprar eleitor, comprar voto, e dar um jeito de sair do outro lado do ano que vem, não faz diferença nenhuma para eles, é sempre assim que a coisa funciona. A saída, meu amigo, é um ancapistão, não tem outra. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda, e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos, e vídeos com temas libertários, para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.